Motorista de ônibus escolar morre após perder o controle da direção e cair da ponte. Olha lá, gente. Não! Eu já começo perguntando pelo alambrado da ponte, que parece que não tem a proteção. Ou será que caiu tudo na hora que o ônibus bateu a lamonê? E aquele negócio de madeira que tava por baixo lá, a ponte tava em reforma, será? Meu Deus! Eu já fico perguntando antes da hora que a PRF vai investigar as causas do acidente. O repórter Fantoni Pesce tem informações. Ô, Fantoni, os meninos vão me ensinando aqui a avaliar, né? Analisar a imagem. A gente começa a ficar muito detalhista. Tem hora que é até chato. É você que tem informação sobre esse acidente de Taubim, meu amigo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Palácio Geral. Boa semana a todos. Nicomédias, a gente começa com essa notícia em que o senhor José Cadete da Silva Barros, de 54 anos, ele perdeu a vida nesse acidente. De acordo com informações, poucas informações a respeito desse acidente, ele viajava de São Bernardo do Campo com destino a Recife, no Pernambuco, com esse ônibus escolar. E por algum motivo ele perdeu o controle direcional, danificou a ponte e caiu com a parte da frente do veículo dentro d'água. Os militares do Corpo de Bombeiros de Taubim, da recém-criada Unidade dos Bombeiros de Taubim, eles foram até o local, os militares, mas infelizmente não foi possível salvar a vida do motorista. Somente ele estava dentro do carro, Nicomédias, dentro desse ônibus escolar. E esse veículo estava, inclusive, sem placas e a informação de que eles estavam viajando de São Paulo com destino a Recife. O que aconteceu? O que pode ter acontecido? A PRF ainda não informou, nós vamos continuar cobrando da Polícia Rodoviária alguma informação a respeito. E por conta desse acidente, Nicomédias, o resgate dele, um outro acidente aconteceu, a colisão traseira de uma carreta contra outra. E os policiais, os agentes de segurança tiveram um pouco de dificuldade para trabalhar no local até a retirada desse veículo, Nicomédias, por conta de pessoas envolvidas com saque de cargas, pessoas de má índole, algumas envolvidas em crimes na cidade de Taubim. Veja bem a situação, Nicomédias, que às vezes um agente de segurança ou os profissionais que têm que trabalhar nesse tipo de ambiente enfrentam. Mas nós vamos continuar esperando mais informações da PRF sobre o que aconteceu nesse acidente. É, a gente lamenta, né, Fantônio, a morte aí do motorista, do condutor desse veículo que aparece aí, né? A altura é uma altura razoável, né? Mas considerando a forma como o veículo ficou, ainda cai dentro d'água, né? No curso d'água, a pessoa atracada com o cinto de segurança, isso até a pessoa desvencilhar disso, né? É, e numa pancada dessa aí não tem como, né? Cabeça vai de frente ali no para-brisa, ainda se tentar se salvar, tá na água lá. Como é que se salva? Né, complicado, complicado, viu? Epa, Antônio, obrigado, viu? Paz nas nossas estradas, essa 116 não é brinquedo não, viu?